E aí galera, beleza? Nando tá bajando a parada com mais vídeo detonado do Assassin's Creed Revelations, parte 31. Bom galera, eu tô cheio de vídeo pra editar, que eu gravei baixinho de jogo aqui, só que editar aqui não tá dando por quê? Por causa que o meu pai, eu acho que o meu pai é reter no meu canal, só pode. Ele coloca a música alta aqui, enquanto eu tô gravando aqui, jogando, pra tirar minha concentração e pra narrar, pode dar direito total. Engraçado que eu tô, eu não tô fazendo nada, não tem som nenhum. Eu vou gravar, vou jogar, ele coloca, começa a colocar a música alta e começa a me chamar. Pra quê porra? Só tô gravando, caralho. Acho que o meu pai é um reter no meu canal, só pode. Eita peitão hein, sagria muito gostoso. E aí eu vou tentar romper, vou deixar eles falando aí, mas vou falar por cima, porque é chato velho. Eu tô com uns 10 vídeos do Assassin's Creed Revelations pra aí, narrar. 5 do Silent Hill Origins, 3 do Black. Só que tá foda, eu tento, eu gravo, tento narrar pra colocar no YouTube e não dá certo por causa disso. Eu tenho que esperar o pai sair de casa pra poder narrar o vídeo e colocar no YouTube certinho, porque aqui com ele em casa não dá. Ele começa a colocar a música alta, começa a colocar a TV alta e eu quero mexer aqui o celular e o WhatsApp chato. Fica vendo os vídeos de grupo e coloca só no último volume, de vez de colocar fone de ouvido, porra. Daí não, daí fica achando o saco no vídeo. Daí não quero que o vídeo leve o strike, porque se levar o strike eu tô ferrado, vem cá apagar o vídeo. Eu tô fazendo live e fica achando o saco, ah, tu tá falando aí demais, tá falando alto. Tá, porra, e tu é que esse som chato aí da porta não... não fica nada aí. Ele deixa só um alto até 4 da manhã. Daí eu vou falar com vocês e ele fica achando só que eu tô falando alto. Ah, se ferrar. Meu pai é um hater do meu canal, véi. Só pode. Ele é hater do meu canal. Com um pai desses, pra que tem inimigo, né, galera? E pra piorar, a porta aqui no meu quarto, a porta aqui, o cupim comeu tudo. O cupim comeu a porta toda. Daí tem... daí o som pega tudo aqui no quarto. Daí é foda até. Vou ver se eu consigo... Nem que eu compre uma porta mesmo, pago pro cara colocar aqui um... O marceneiro, colocar uma porta aqui, porque... Uma porta no meu quarto, porque não dá certo. Eu não tô fazendo nada. Dá um silêncio. Eu vou gravar, vou jogar, parece que ele sabe. Não, o Nando tá ali, ó. Ele tá quieto. Não tá fazendo nada. Não, vou deixar normal também. Ah, ele vai gravar alguma coisa. Eu vou botar um som alto pra incomodar ele. Parece que é isso, velho. Daí quando não era essa porra telefone, começa a tocar. Daí eu tenho essa merda telefone. Ninguém, ninguém responde. Ah, se fodei, velho. Daí tu tá... Achei que é trabalho, que botei currículo, muito currículo. Pra tudo pra cima, pra baixo. Já cansei de... já cansei de botar currículo. Daí tu dá experiência de ser... De ser... E... Emprego? Não, essas merda não atendem também. Eu falo, alô? Ou desliga? Ou é quieto? Ou aquelas... Aquelas... Mensagem gravada? Ou... Ou essas merda aí... De cobrança aí, que a gente já pagou... Ah, oi. Dei falando... Ah, essa fatura daí tá atrasada. Como, porra? Só baguia dos dois dias atrás. E eu é uma merda. Eu... Eu tentei colocar... Arrumar essa internet, ligar pro cara. O filho da puta me atendeu? Todo grosso. Nossa, se fudei. Até a gente decente pra atender. E eu que, galera? E eu só consegui colocar a minha live stream com a 180p. Boa, galera. Aqui tu tem que achar o ladrão que roubou o quadro da Sofia. Deve tu bata nele. Que ele vai falar pra gente onde é que tá o quadro. Que vai estar lá com o vendedor. Temos que roubar o quadro do vendedor pra entregar pra Sofia. Ou seja... O ladrão roubou um quadro... Um autorretrato da Sofia. Vendeu pro vendedor. E o vendedor tá vendendo um retrato de uma pessoa. Que porra é essa, velho? A mesma coisa, por exemplo. Sei lá. Tu tem uma foto da tua família... Da tua casa. Chega um ladrão lá. Rouba esse quadro da tua família. Vende pro alguém. E essa pessoa vende o quadro teu. Daí tu vai ver na rua. Oh, essa pessoa tá com o meu quadro, porra. Sou eu aí. Ai, senhora. Mas eu comprei. Tá bonito. Tá bom, dá pra estar na justiça. Se eu fosse eu já vou... Já chamar a polícia. Oh, esse cara roubou o meu quadro aí, ó. Ó, tá. É, que nem prova. Ô, jumento. Tu é cego, por acaso? Não tá vendo aquela porra daquele quadro ali, ó. Aquele quadro tem o meu rosto. É claro que é meu. Prenda esse fiado aí. Então, galera. Vamos aqui, ó. Esse aqui vai estar o vendedor, ó. E o quadro vai estar ali na parede, ó. Pronto, com o perdão, puxão. A pessoa 100%. Tu tem que roubar o quadro dele sem ele ver a gente. Mas se ele ver, ó. Ele vai chamar o Janislus. Porque a gente roubou um quadro. Ou seja, a gente roubou um quadro que é nem é dele. Por que que ele tá chamando a gente ladrão se ele roubou o quadro primeiro? Aquele velho também. Ladrão que rouba ladrão tem seis meses de pensão. Ou perdão, sei lá. Eu não sei se a porra de tato. Se alguém souber, escreve pra mim que eu não sei. Dê isso aí. Dê é só roubar o quadro, galera. Fugir de todo mundo. E vamos devolver o quadro pra Apertura da Sofia. Cara, eu falo que Apertura porque saca só, velho. Quando eu estiver falando com a Sofia, ou quando eu estiver jogando, Mirabem no Espeito da Guria, porra. O Espeito é quase o caso soltado pra fora. É bom que antigamente eles não... Antigamente eles não usavam roupa íntima, nem calcinha, nem sutiã. Daí daí vem quase tudo, mano. Olha lá o tio. Por que que eu não nasci naquela época, hein? Eu só com a minha mulher, mulher pra caralho só. Então, galera, volta aqui a falar com a Sofia. Apeitura aqui, ó. É um estupendo retrato, não te parece? Prefiero o original. Que bobo. É um regalo que me hizo meu pai quando cumplí 28 anos. Tuve que posar para o Sr. Alberto Durero uma semana entera. Você imagina eu sentada quieta durante sete dias sem fazer nada? Não me lo imagino. Uma tortura. É um... Grazie. Ezio, de que va todo esto? No eres un erudito, eso está claro. Trabajas para la iglesia? No, la iglesia no. Pero soy una especie de... maestro. Algum día te lo explicaré, Sofia. Cuando pueda. Clica no sininho para ter notificações, curta a minha página e até minhas redes sociais. Valeu!